Oi gente, tudo beleza? Eu tô aqui pro primeiro vídeo do dia e olha só isso aqui galera, última chance de pegar os seus pinguins, isso mesmo, prepare seus patins de gelo para uma reforma completa na sorveteria na quinta-feira, então basicamente galera, a gente tem até quinta-feira, mano, pra tá pegando esses pinguins, galera, se você ver uns barulhos é o Nick que tá correndo, mano, o Nick tá bem louquinho correndo, ele tá muito feliz, mano, ele acordou muito feliz hoje, bom, basicamente galera, tá, a gente tem até quinta-feira pra tá pegando esses pinguins aqui, mano, se você não tem no seu inventário, me conte aí nos comentários, bom, eu já tenho esses pinguins, né, mano, mas galera, vamos ver aí se a gente consegue mais pinguins aí, futuramente eu tô achando que esses pinguins vão pegar muito valor, mano, porque tipo, eles vão sair do jogo, então é uns pet que eles vão pegar muito valor, ele normal, ele neon, né, ele mega neon, então é sempre bom a gente ter no inventário aí, galera, porque ele vai pegar valor, ouve o que eu tô dizendo, agora pode não ter valor nenhum, ele ainda nem saiu do jogo, mas espera sair do jogo, espera um tempinho pra você ver só como vai ter valor esses pets aqui, então é isso, galera, um abraço pra todo mundo, não esqueça, por favor, esse é só o primeiro vídeo do dia, vai ter mais vídeo, galera, tá, já estou editando o segundo vídeo e vai ter brincadeira hoje, não esqueça de se inscrever nos meus dois canais, não esqueça de dar aquela moral, não esqueça, se você puder, deixar um comentário, deixar um mega like aí, vai estar ajudando muito o YouTube a recomendar o meu canal, então é isso aí, a gente se vê daqui a pouco, hein, não esquece de voltar aqui no canal, então é isso aí, a gente se vê daqui a pouco e até já. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the famous, if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show